Olá amigos do blog Generalidade, estávamos aqui, dando uma caminhada na cidade, passando aqui no Parque Aparibe e encontrei o secretário de infraestrutura, inclusive acompanhado com o vereador Salvador e outros funcionários da prefeitura, executando uma obra aqui muito interessante. Inclusive é uma solicitação antiga dos moradores da rua 55 com a 58, né secretário? Isso, 55 com a 58 do Parque Aparibe. Eu queria que você falasse um pouco dessa obra aqui, dessa substituição, dessa tubulação que estava trazendo esse transtorno. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, esta obra tem uma importância significativa em virtude de ser uma reivindicação antiga da população porque quando havia grandes precipitações, as águas se acumulavam nesse ponto, que a gente chama de ponto crítico e não conseguia ter vazão. Por que não tinha vazão? Porque a contribuição era muito grande das águas que chegavam e a tubulação que dava vazão era uma tubulação pequena. Hoje estamos substituindo esta tubulação por uma maior, com dimensão de diâmetro interno de 60 centímetros e escoando direto no canal que passa debaixo dessa calçada aqui da rua 55. A gente espera que com essa intervenção o problema deixe de acontecer, caso as precipitações sejam aquelas que já ocorreram, né? Se houver alguma diferente da recorrência anterior, pode ser até que alague, mas a gente espera que não. Até porque a galeria que nós estamos implantando tem uma boa vazão e uma velocidade de escoamento razoável. Secretário, a dimensão dessa tubulação a gente percebe que não é tão grande, né? Qual o prazo para a execução dessa obra e a reposição do pavimento? A gente sabe que muitas vezes, principalmente a competa, quando faz o serviço, tira o pavimento e deixa lá o buraco. A prefeitura vai repor? Como é que vai ser esse serviço? É, veja, esses serviços estão sendo realizados com o nosso efetivo da equipe multidisciplinar que a gente tem, né? Nossos pedreiros, nossa mão de obra e nosso equipamento locado. E a gente acredita que num prazo para a conclusão da galeria, já visto o nosso efetivo ser pequeno, de três dias, e após a conclusão da obra, a gente fará o reaterro em caráter provisório e na próxima semana, caso não chova, a gente fará a reposição do pavimento, que hoje é de paralelo revestido com o CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente, né? Esse prazo, eu acredito que o tempo que o senhor está calculando aí é que 10 dias... 10 dias no máximo a gente espera estar com todo o serviço realizado. Secretário, obrigado pela sua participação, por atender a prefeitura, atender essa reivindicação. Essa é uma reivindicação antiga da população e que o prefeito Bruno havia nos solicitado para que a gente programasse esse serviço. Então, estamos aproveitando esses dias de estiagem para realizar esse serviço. Obrigado, secretário. Um abraço. Um abraço. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.